O Burger King está lançando duas sobremesas totalmente diferentes. Essa é pra quem gosta de bolacha óleo. Já essa é pra quem gosta de biscoito óleo. Essa é irresistível, porque é feita com bolacha óleo. Já essa é deliciosa, porque é feita com biscoito óleo. Bolacha Biscoito E aí, já escolheu a sua? Novas sobremesas de óleo. Pode chamar como quiser, mas chama no BK. Burger King, do seu jeito.